Na Jordânia, contam-se os votos das legislativas marcadas pelo regresso da Irmandade muçulmana, principal força da oposição que tinha boicotado os dois últimos escrutínios. Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, os resultados só deverão ser anunciados a partir de quinta-feira. Os analistas não prevêem grandes mudanças no Parlamento, com poderes limitados e dominado por próximos da monarquia jordana. Um eleitor diz esperar que este escrutínio conduza a melhores condições. Mas acrescenta que desde o início o processo eleitoral parece ter corrido bem e defende que os candidatos são boas pessoas que vão fazer o que é bom para o país. Outro eleitor afirma sentir esperança porque há novas caras que se espera que obtenham bons resultados. Não deverá ser como antes, quando apenas trabalharam para o seu benefício. A Irmandade muçulmana, que lidera a Coligação Nacional para a Reforma, tinha boicotado as eleições de 2010 e 2013, denunciando irregularidades maciças e uma lei eleitoral que dava vantagem aos candidatos próximos do poder.